Música A pesquisa TV Gazeta Vox Populi, divulgada ontem, além dos números da disputa por cargos eletivos, mostra também quais os principais problemas, segundo a eleitora criando. Saúde e segurança pública lideram a lista de reclamações, como nos mostra o repórter Adailson Oliveira. A pesquisa Vox Populi identificou empate técnico entre os dois principais candidatos ao governo do Estado. Mas os dados levantados pelos pesquisadores vão muito além da eleição. A pesquisa aponta os setores onde o próximo governo vai ter que se preocupar. Ao perguntar na espontânea quais os principais problemas, a saúde ficou em primeiro lugar, com 34% das respostas. Em segundo veio a segurança pública, com 30%. Educação em terceiro, com 14%. Geração de emprego, 7%. Estradas e rodovias, 6%. E combate à corrupção, 4%. A saúde em todo o Brasil, né? Isso aí é um problema que é generalizado no país todo, né? Eu acredito que a saúde seria um programa de governo federal, a nível de Brasil mesmo, né? Quando se divide as perguntas entre capital e o interior, os números mudam. A segurança é a maior preocupação de quem mora em Rio Branco, com 36% das respostas. No interior foram 24%. A saúde ficou em segundo lugar na capital, com 35%. E o interior, com 32%. As pessoas hoje estão seguras na rua? Na rua, nem na casa, nem em casa, né? O que você acha que precisa fazer falta? Polícia? Polícia? Um pouco, né? Tá difícil, assim, porque é muita notícia de violência e a gente fica com medo, né? O morador do interior mostra maior preocupação que o da capital, quando os temas são educação, emprego e rodovia. 17% das respostas apontaram preocupação com educação, contra 10% da capital. Na geração de emprego, o interior teve 9% dos votos, contra 5% de Rio Branco. E a rodovia foi problema para 8% no interior e 4% em Rio Branco. Avaliando áreas específicas, o governo do estado teve avaliação positiva em 41%, quando o quesito é abastecimento de água e 34% negativo. Em julho, essa avaliação era 52%. Alfabetização de adulto teve média positiva 37% e negativa 24%. Esporte e lazer, positivo 34%, negativo 28%. Qualificação de jovens, apenas 28% positivo e 37% negativo. Educação, 22% positivo e 33% negativo. Habitação, 26% positivo e 33% negativo. Esgoto, o governo está pior ainda, 16% positivo e 59% negativo. Geração de empregos, apenas 5% positivo e 74% negativo. E combate à corrupção, apenas 8% positivo e 78% negativo. Esses números mostram onde o atual governo deve melhorar e quem for entrar deve conhecer a fundo. A pesquisa qualitativa de opinião é uma ferramenta tão importante quanto a pesquisa de intenção de voto, porque mostra o que pensa o eleitor em relação às ações de governo, o que está bom, o que está ruim, o que a sociedade aprova ou não. Esta pesquisa em particular mostra uma percepção generalizada de que no Acre algumas coisas vão mal e tem muito o que melhorar para chegar em um nível aceitável de satisfação. Saúde e segurança, para ficarem apenas dois itens, são disparados os campeões da insatisfação do eleitor. Tanto na capital quanto no interior, o cenário é praticamente o mesmo, com variação mínima do nível da insatisfação. A rigor, não seria necessário uma pesquisa para perceber que saúde e segurança são os maiores problemas do Estado. Bastava ir nas unidades hospitalares, conversar com os pacientes ou andar nas periferias da capital para ver o quanto a população está com medo da violência. A opinião dos eleitores é relativamente fácil saber, basta perguntar. Mas e a opinião dos governantes sobre esses temas? Difícil descobrir, porque as declarações oficiais quase sempre vêm carregadas de interesses políticos e eleitorais. Então, sempre vai estar tudo bem. No máximo, já fizemos muito, mas ainda precisamos fazer mais. A eleição é só no ano que vem, mas melhorar esses índices é um desafio deste e do próximo governo. Porque não vai ser da noite para o dia que problemas estruturais dessas duas áreas serão resolvidos. Mais para frente, outras pesquisas virão. Seria, no mínimo, prudente os futuros candidatos dar uma olhada nelas. Afinal, até para fazer promessa, é bom saber o que o eleitor está querendo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto